Faz cara de safada Ela não quer saber que comprou bicho Ela tá à procura de aventura A darada do chatuba Faz até amor da rua Ela tá... Põe aí, meus amores Do chatuba Vai, vai Vem com a carada, da carada, da carada E faz cara de safada É, tá, 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 tá É, vai, vai Vem com a carada, dos caras de safada E você morala Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, tira Vem com a carada, da carada Vem com a 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 carada Senta, senta, senta